Vitor, eu estou chegando aqui no Mercado São Pedro Vim aqui para tomar um café E aqui é o lugar, hein? Aqui é o lugar que encontra gente do mundo inteiro Aqui é o lugar de tomar um café, é o lugar de almoçar, é o lugar de comprar as lembranças É tudo barato aqui, ó Aqui tem preço Nunca vi coisa barata igual aqui no Peru Lugar bom demais, hein? Fica a dica aí, quando vocês quiserem vir aqui, ó Mercado São Pedro Agora aqui está na hora do café, sabe? Vou mostrar para vocês como funciona a hora do café aqui Eu vou ali onde a gente já acostumou A gente almoça nessa área ali, né? Na primeira fileira da... Aqui é isso, fala tenda, né? Não é barraca, não Aqui, ó E vocês podem ver É cheio É cheio de gente É tipo box, né? Box assim Cada box, as pessoas trabalham ali dentro dos box Box assim, geralmente deve ser famílias, né? Que trabalham dentro do box Dá-se entender a isso E... Eu fico... Eu fico... Eu fico vendo assim, ó Que é um lugar muito pequeno, sabe? Para ter tanta gente trabalhando E sai rápido Você pega assim, você pede uma comida Olha como é Esse aqui é um box, ó E esse aqui é um dos grandes, ó Esse é um box grande Aí elas ficam ali preparando Já estão preparando a comida, ó A gente vê servindo aí E seguindo, ó Já tem pessoas Tem pessoas tomando café Tem pessoas almoçando Isso aqui deve ser umas 11 horas Mais ou menos Tá vendo? Como que é o sistema aqui no... Do Peru, ó É muito diferente do... Do nosso aí no Brasil E do outro lado as tendas de... Das roupas, né? Das lembranças Que as pessoas podem levar E são baratos, ó Uma blusa aqui, ó É a faixa... O Hebe encontrou até de 25 reais É de 25, 30, 40 Que eles pedem, sabe? Eles não colocam preço, não Aqui você chega assim, ó Você chega numa loja Para comprar lembrancinha Para comprar as coisas Você... Tipo aqui, ó Você não vê preço, não Tem preço de nada Não tem preço pendurado Nas luvas, ó Nas... Nas lembranças, assim Não encontra preço Mas as luvas, assim É em torno de... É 10 soles, né? Luva? Quantos soles? 10 soles 8 leva 10 Aí, ó 8 soles, ó Você que vem aqui, ó No mercado aqui, São Pedro 8 soles, né? 8 soles 8 soles Tem dupla e tem... A dupla é mais cara, né? Mais cara, sim A dupla Sim Porque é reversível Protege bem, né? Sim Aí, ó Então, ó Porque eu estou fazendo um vídeo aqui Para sair lá no Brasil, sabe? Aí estou mostrando Como é aqui o mercado São Pedro Ah, já Que beleza A freguesa chegou aqui agora Vai comprar aí, ó Então é assim, gente Muita coisa barata mesmo Ali você pede seu café Tem pão com nata Tem... Eu só não vi pão francês aqui Sabe? Pão francês eu não cheguei a ver aqui não Mas... Não sei se tem Eles fazem muito um... Tipo de um pãozinho feito em casa Então vamos Opa Vamos andar trecho aí Flores Tem de tudo, ó Pode ir É para o setor assim, ó Olha o tanto de flores bonitas que tem Muitas flores bonitas Fazendo os arranjos Passou o dia dos namorados aí, né Aqui era o lugar Lugar propício para comprar As coisas assim Para os namorados, ó E tem mais, gente, ó Eu vou passar no lugar agora Que tem muita gelatina Remédio natural deles aqui, parece Olha como está Como está essa fileira aqui, ó Todo mundo se... Tipo almoçando aí, ó Ou tomando café, né Que aqui eles têm o costume muito assim Uma sopa Eles servem uma sopa De entrada, né A gente pede a comida A primeira coisa que vem Que eles servem é uma sopa E é um lugar que eu vejo Que tem oportunidade Para todo mundo, ó Ali, ó Tem os legumes, ó lá Tem as Os frangos Cozidos Igual eu falei É um lugar que eu vejo Oportunidade para todo mundo, sabe Você chega Você chega e vê E vê as pessoas na rua trabalhando Você vê Eles pegam qualquer coisa assim Vem vender na rua Como é igual lá no... Qualquer coisa Brasileiro? Brasileiro É muito diferente do Brasil, né Muito Muito diferente Mas você sabe o que eu vejo aqui? Uma fábrica de anticorpos Hã? Uma fábrica de anticorpos Não, eu sei Mas o que eu vejo aqui, ó Vocês são de onde? São Paulo São Paulo Eu sou de Minas Gerais O que eu vejo aqui no Peru É oportunidade para todos Sabe? Ah, sim Seja do rico ao pobre Eu vi gente aqui, ó Eu cheguei ali Eu vi gente vendendo capim É Muita de capim Tem prosseguro Aí eu perguntei assim Gente, capim? Pra que isso? Mas eles criam aquele porquinho da Índia, sabe? É Que tá morto ali É, tem morto ali Tem frito Vocês viram frito ali? Ah, eu penso no dia Não, tem frito Não, tem frito Não, mas aqui Aquilo ali é uma tradição deles Você sabia? Sim, com certeza Eles comem aquilo assim como Não sei lá em São Paulo Lá em Minas assim, ó Um dia bom pra nós lá em Minas Franco com quiabo Um arroz com suã Comida mineira maravilhosa Sabe? Um torresminho com mandioca Isso a gente gosta também É Um dia assim mais especial, né Agora vocês aí, não sei Deve ser massas, né Essas coisas assim, né Isso também Não, mas eu até falo também Arroz, feijão Feijão, né Sim Churrasco Churrasco O Espírito Santo Eu sou capixaba, né Eu moro em Minas Mas eu sou capixaba Sim Hoje lá na cidade onde eu morava Você passa na rua Você sente o cheiro de carne É Mineiro não gosta de carne assada Você sabia? Nossa A gente passa de domingo Lá na minha cidade Você não vê um cheiro de churrasco Você tá entendendo? São Paulo é bastante churrasco Eu gosto bastante de churrasco O Espírito Santo, né? O Espírito Santo gosta demais De churrasco, sabe? Todo domingo O cara colocou cem reais no bolso Você vai fazer um churrasco É, a gente também É, lá também A gente é da paz Agora a gente lá em Minas não, sabe? É Eu já consumei com o ritmo de lá, sabe? Depende do lugar A gente foi em alguns restaurantes A gente acabou comendo um delicioso É, porque aqui tem McDonald's, né? Na praça ali das armas ali É aquele cardápio, a gente pode falar assim Um cardápio internacional Pode encontrar aqui, né? Sim, sim Conforme o bolso Sim, exatamente Exatamente Tem pra todos os bolsos É, tem pra todos os bolsos Agora, gente, ó Qual tá os brasileiros aqui, ó Daqui a pouco eles vão pra praça das armas ali Dos melhores restaurantes Vão estar almoçando, né? É Mas pra você que vem pra cá Com pouco dinheiro igual eu Aí almoça aqui no mercado de São Pedro É 20 soles Mas você acredita que eu achei um restaurante É, inclusive eu vou deixar na decisão do vídeo Que eu tô fazendo Sim Pra gente que vem aqui Comida a 10 soles Ah, aqui no mercado tem, né? Aqui não Outro mercado ali Perto da Avenida do Sol ali Ah, tem Restaurante mesmo, sabe? Tem bastante, exato Com aquela Vem uma Uma bandejinha assim De salada Aí depois se você quiser Vem a sopa, né? Aquela sopa Sim E aí é empanado É Carne de De boi Assim, bife Aquela comida típica nossa Os pratos aqui são muito bem servidos Só não tem feijão São muito bem servidos Eu não consegui comer feijão aqui ainda, sabe? Não sei vocês É Não, a gente não comemos também Aí, ó E vem um prato assim, ó Vem 10 20 Ó 10, 15 e 20 Aí eu falei assim Eu vou pedir um de 15, né? Eu quase não aguentei comê-lo É É muito grande É muito grande Os pratos aqui É É igual aqui Você pega ali Vem uma truta Eles falam Uma truta Ela cobre o prato A gente quase não consegue comer Sabe? Ela cobre o prato Não tem miséria Não Agora eu vou falar um negócio com vocês Vocês já compraram o pacote? De pagode De viagem Turismo, aí? Nico Expeditio Nós encontramos um cara aí Nico Expeditio Legal Nós fizemos um tour de triciclo Depois de caiaque Nós ficamos há 5 horas Pagamos 82 soles Ah, bom preço Os meus meninos foram pra Lagoa Humantai, né? Sim Pagou 70 soles Com almoço Com suco, café Almoço E o que ele traslada É Nós estamos na Lagoa Humantai Preço muito bom, sabe? Um almoço, inclusive Foi muito bom Outra dica que eu falo Quem quiser vir passear no Peru Compra o ingresso do Machu Picchu, né? Ah, tem que comprar antecipadamente É, talvez você não encontre na hora Agora, pacote Pacote aqui é Dá pra fazer aqui do Filamento Ó, gente, tudo de bom pra vocês aí? Tchau Tchau A comida aqui, gente A comida aqui, gente É uma comida assim Mais barata, né? Mas comida boa Só não encontra feijão Igual eu falei pra vocês, né? Não sei porquê Não sei se eles É porque eles são mais chegados assim Numa sopa, né? Gosta mais de sopa Olha Cestaria Cestaria Vou voltar Que eu vou lá na parte das roupas Ali, muita cesta Parte das cestarias deles Gente, como é que pode, né? Olha lá As blusas As lembrancinhas aqui, ó As lhamas As lhamas pequenininhas As flautas Lhama grande Eu tô correndo assim Só pra não pegar músicas, sabe? Pra não dar direitos autorais Mulheres Ó Que lesão na grandona As lhaminhas Lhaminhas e lhamões, ó E esse material que eles fazem aqui, ó É o alpaca É um material muito Macio, sabe? Porque aqui Você compra uma blusa Tem vários preços Tem blusa aí de 200 250 reais 300 Você compra alpaca Ela é bem diferente Tem até coelho de chimarrão aqui, ó Eles devem tomar também, né? Aqui, ó As lhamas aqui, ó 5 por 5 soles Quer levar lembrança pro Brasil? Barato Barato, né? Uns soles Uns soles Uns soles, ó As lhaminhas Tudo confeccionado Artesanalmente, sabe? Eles fazem Eles mesmo fazem É coca? Coca Olha lá Folha de coca Pra fazer chá Pra altitude, né? Sim Não é? Ali, ó Coca pro mal da altitude Aqui, ó Que não é proibido, não As folhas de coca Bala de coca Bala de coca Coca aqui Então tem aqui Que a gente chega aqui Em Cusco A gente tem que acostumar um pouco, sabe? Porque se você sair lá Hora na rua A gente fica assim Cansado Coração acelerado Muita coisa diferente É bom conhecer, sabe? Eu indico Quem tem oportunidade de conhecer, ó Muitas lembranças, né? Levar pra Brasil Bonitas coisas Oi? Bonitas coisas Bonitas Vocês fazem também artesanato? Artesanal É? A mano hecho Tecido na mão Tecido na mão Vocês fazem a lã também? Aham Pode mostrar a vocês? É... Pode mostrar Tu? Não tenho materiales Todavia Mas faz assim Artesanal A lã da alpaca, é? Alpaca É, faz Alpaca Farbica É puno Juliaca Em puno E juliaca Farbica É artesaneia De chumpas Ah, artesanal, né? Aham Aqui, tudo artesanal isso aí? Sim Aí, gente Olha a bonequinha aqui, ó Feita artesanal Essa é antiga Baita Tecido De oveja É? De ovelha? Ovelha Ovelha Agarra Macio, né? Macio Aí, ó De ovelha Ela tá falando Que faz aqui também Mano O peru é muito bom Passear aqui Bonito Tô gostando daqui Muito bom Bonito, bonito Tá bom? Manda um abraço Pro Brasil Na sua língua Manda? Mandamos um abraço Para Brasil Aí, ó Obrigado Cusco Cusco Desde Cusco Valeu, gente Obrigado Aí, ó Recebemos um abraço, ó O negócio é conversar com eles Sabe? A gente não entende a língua Mas a gente vai conversando, né? Aqui é a região do suco Quer tomar um suco? Quer comer uma gelatina? Essa região aqui, ó Esse local aqui É muito suco Aí, ó Sucos, né? Olha lá A gente chega assim Já vai Muito obrigado Que agora eu tô filmando, tá? Olá Aí, a gente chega assim Eles já pegam o cardápio, sabe? Eles são bem receptivos, sabe? Já vai com o cardápio Para a gente Aqui eu comprei Foi salada de frutas Sabe? Outra coisa Tem gente que vende assim, ó Abacaxi partido A melancia partida É... Mamão Eles vendem assim Nas ruas Pessoal vende Porque é tudo suco As mulheres Vestidas a caráter, né? Da região deles Então aqui você sai alimentado Sucos muito bons, né? Sim Você é Brasil? Brasil Ah, e morango Abacaxi Aí, ó Naranja Mamão Mamão Banana Abacate Avocado Avocado Vocês falam? Avocado É Chirimoya E este fruto O que é? Aguaimanto Querem provar? Não, obrigado É meio azedinha, não é? É muito rico Prova É Como é o nome? Sim, come, come, come Muito bom Muito bom Gostoso Como que é o nome? Aguaimanto 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 Avocado Avocado Naranja Também Muito delicioso Muito Muita vitamina C, né? Sim, sim, sim Parece frio Muito bom Muito poderoso Ó, tá bom Depois eu tomo um suco Aqui, tá bom? Sim Obrigado Quanto custa? Um Então obrigado Tá bom Aqui, ó Junqueria Ana Número 91, né? Se vindo ao Brasil Quiser tomar um suco bom Neste local Obrigado, hein? Então assim, ó É as fileiras Todo mundo com sucos Muita gente Sucos naturais Naturales Não podemos subir Sim? Não podemos subir Sim 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 Frutas tropicais Brasil tem muitas Dessas frutas Perfeito É São orgânicos Aqui, ó Estou experimentando Orgânicos Gostoso Tá bom? Obrigado, hein? Tengo 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 Naranja e Chirimoyá Que delícias Oi? Naranja e Chirimoyá Uma combinação Buena Aham Com laranja? Para usted Claro Aham Tá bom Obrigado, tá? Não queres Descrito No momento, não Que eu estou gravando Fazendo um vídeo aí, tá? Eu espero Tá bom Obrigado E eu estou gravando um vídeo Para me passar lá no Brasil Tá? Espero que algum dia Um brasileiro Venha aqui tomar suco Tá bom? Isso Valeu Ovo muito receptivo Olha o tamanho da cenoura Que tem aqui, ó Gigante Cenoura Cenouras gigante E assim é mais suco Massucos para todo lado Muito obrigado Que agora eu estou filmando Tá bom? Sim Obrigado Então deixa eu mostrar o cardápio Aqui, gente É o cardápio que você encontra Que é esse aqui, ó Vindo do Brasil Para cá Pode chegar aqui Tomar um suco, né? É Obrigado, tá? Muito suco Isso aqui, ó Parece assim O gosto De uma ciriguela Ali, ó Estou experimentando Pela primeira vez Muito gostoso Ah, esse é o aymanto O aymanto, né? O aymanto É muito agradável No Brasil No Brasil não tem Não Não Eu conheço não, sabe? Esse é o aymanto Produz em Cusco, isso Em Cusco? Cusco Se cultiva no Cusco Ele é muito bom para suco, né? Sim Tá bom, obrigado, tá? Já E essa outra grande aqui É o que? Essa outra fruta Essa é a granadilha Granadilha é isso Granadilha Granadilha? Chirimoia 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 Tudo para suco? Esse é o mesmo Chirimoia Tá bom, obrigado, tá? Já? Graças Então, gente, assim Umas frutas aqui A gente Tem lá, sabe? Agora outras assim A gente não Não encontra não, sabe? Essa O aymanto Eu não sei assim Aqui é uma casa de embutido Embutido, a gente sabe Aí é salame, né? As coisas, ó E olha a grossura aqui Que é Tipo uma Uma linguiça Queijo de chanço artesanal Queijo de chanço artesanal Aqui, ó Tudo artesanal O bacon Jamon, ó Aquilo é 50 soles Jamon É o país Multifarda Este é o bacon Brasil chama bacon Bacon Ó Comprar um negócio desse aqui Dá para comer muita raça de tempo Tá doido O negócio é gordo demais A parte das Das carnes, ó Carne de porco Carne de porco Para fazer um Ó Muito Muito bom, gente Olha só Carne Carne bonita É assim Meio diferente, né? Mas Parecida assim Um pouco Com a Com as feiras Assim da Bahia E aqui Aqui é outra 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 loja de De blusas Blusas de De lã De alpaca Lã De Quanto custa Xale Quanto custa este Este 20 20 20 soles 20 soles Aí, ó E blusa Quanto custa? 30 Aqui, ó 30 soles, gente De todo tipo, ó A pessoa Está com frio Comprou aqui Já sai Esquenta, né? Comprou aqui Barato Barato 30 Assim Assim é Assim é o É o Cusco Muita lembrança Boa Para levar daqui, ó É Poncho Né? 45 Aí, ó Poncho 45 Um poncho desse, ó Lá para piedade Que é bom, gente Comprou um poncho desse aí, ó Acabou Não sente frio, não Chaveiros Muitos chaveiros Em lembrança, ó Bolsas Para colocar moedas, ó As coisas deles aqui É bem colorido, ó Eles gostam de umas Coisas bem coloridas Hum Lham Gorro, né? Gorro Olha lá É tipo um Uma cabeça de bicho Olha lá Esse é o sombrero Sombrero Este, quanto custa? 70 Olha lá 70 É lã de llama? Baby alpaca Baby alpaca Ali, ó Baby alpaca, ó Por favor Muitas coisas Diferente, ó Olha cada gorro Esse gorro Quanto custa este? 15 Ali, ó 15 soles Duplo, né? 15 soles Ele é duplo Ó gente, que fruta gostosa Cacamulé me deu Não Eu vou tomar um suco Gostosa demais Uma fruta assim Tipo Uma Meia azedinha assim Mas muito gostosa Olha os pães 2 a 10 cartelitos Não é especial Porque o molho Com manchon Salvo de trigo Confere Especiales Esses pães são grandões, né? Sim, são grandes Grande Grande É feito artesanal? Claro Todo é artesanal É? Sim Próprio do povo Europeza Todos traemos Com açúcar? Canela? Canela Canela Não, não Tiene salvo de trigo Ajoncoli, chia, huevo e chocolate Aham, chocolate E também Tiene passas Ah, tem uva passas Aham Bem rico e agradável E tem desenhado coração, né? Sim, tem distintos tipos de figuras Acá diz Cusco te amo Ah, Cusco te amo Aqui tem um tipo de representação Assim ou assim Ou também pode ser assim Cito Também com doble coração Doble coração Dois corações Assim sucessivamente Também diz Por dia do padre Semana Semana passada Em Brasil Foi Dia dos namorados Sabe? Aí seria bom, né? Aí lhe invita No machacolcito Lleva até rico A mim tem o sol Ah, do sol O sol Estrela Te amo, papá Feliz ano, papá Feliz ano, papá Tem toda Tem até a data de aniversário, né? Sim Compleanos? Claro Até o teu nome Podemos escrever O canal? Claro Meu canal Chama Mineiro Capixaba Ah Mineiro Capixaba Lá de Brasil Quero provar um pouco? Aí, ó Obrigado Aí, gente A consistência do pão, ó Maceinho, ó Gostoso, hein? Gostoso O café da manhã O café da manhã está completo, ó E o negócio é grande, ó Quanto custa um? 10 soles, caserita 10 soles 10 soles 10 soles 10 soles 10 soles Obrigado 10 soles 10 soles 10 soles por pão Então, na banquinha que você encontra Comprou um pão daquele ali Você está Rola para casa que é 5 pessoas Não você vai comer no dia, não É 10 soles Faixa de R$ 13,00 Ah, não te gustou? Não, não Não, não Tá Salgadinhos Frutas secas, né? Sim, sim Frutas secas Tem manzana, mango, cranberry, kiwi, naranja Vendem no quilo, né? Quilo Vendem quilo 100 gramas 100 gramas O que tu quieras Aí, gente, ó Todo tipo Também tem mix Pacotinho, né? Mix também Ah, mix Sim Obrigado, tá? Já, listo Olha lá, coco moído É o Erva mate A nossa lá Para fazer chimarrão, ó Eles vendem aqui também É que limpar Pegar aquele aperitivo, né? Aquele gostinho assim, ó A gente sai comendo na rua Agora as bancas aqui, ó É queijo Olha lá Queijo Varia Especial Parece que a forma de queijo deles aqui Tem uma Tem um desenho, ó O queijo Fica bonito É um queijo Diferente, ó Vou sair daqui Porque tá dando música Senão vai sair uma música no vídeo Aqui, ó Mais queijo Muitos tipos de queijo Meio diferente, né? As lhamas Segredos Aqui, ó As lhaminhas Eles falam que é de alpaca, né? Que ela é bem É bem macia Outra banca de queijo Muitos Muitos queijos diferentes Aqui a gente vai andando aqui A gente vai querendo falar meio espanhol, sabe? A gente vai acostumando A gente vai Querendo ser de Cusco A senhorita A senhora vendendo Milho ou pepoca? Muitos 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 tipos de milho Pipoca? Não Papa Papa É Não precisa pegar Vamos Olha 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 o caroço de milho deles aqui, ó Eu te invito Oi? Te invito Pode experimentar, um? Gostoso, ó Tá bom Só um Come Aí, ó Tá oferecendo A senhora tá oferecendo mais Muitas coisas diferentes, ó Isso aqui, ó Um caroço de milho Tipo pipoca Obrigado Muitas graças Aí assim, gente Nós estamos chegando No fim do vídeo Bastante coisas Mostrei pra vocês aqui Espero que seja Um pouco diferente, né? Mas a gente tem que respeitar A cultura de cada um Cada um tem um tipo de cultura, né? Então a gente deve respeitar É igual esse negócio aqui Não sei se é fumo Eu vejo muito aí nas bancas Mas não sei De tal que é Um grande abraço pra vocês E tudo de bom, hein? Até o próximo vídeo Gente, agora nós estamos aqui, ó Com um rapaz que nós conhecemos aqui agora, ó Seu nome é como? Meu nome é Nico É Nico? Minha agência é Nico Expedition Já? Nico Expedition Estamos no mercado Lo que é São Pedro E lo que é Iglesia São Pedro Aham Ó, ele tá falando que tá aqui, ó Na Praça São Pedro Aqui no mercado Fica por aqui, né? E vocês fazem pacote com tudo Com guia, incluído português Assim é Temos agências com o que é guia Espanhol, inglês e português Uhum E aí Hacemos todos os tours Como montanha de colores Laguna Mantai Machu Picchu Valle Sagrado E Quatrimutos E muitos tours Nós fazemos aqui em Cusco E o preço seu tá bom Você sabe que a gente chega de fora A gente procura preço O preço seu tá um dos melhores Que nós achamos aqui, ó E com tudo incluído, né? Tudo incluído Nós fazemos precios cômodos Muito bons precios Não explora os turistas, né? Ah, sim Não explora Aí, Nico Eu vou deixar na descrição do vídeo Eu vou deixar o seu contato O seu Instagram O seu Facebook, né? Facebook Instagram E lo que é Triacvator Aham Tem tudo preço Aqui, ó Nico Expeditions Ah, sim E nós já vamos fechar agora com você O passeio turístico, né? Sim Esse tour é isso Hoje dia vão fazer isso Aqui, ó Em cima aí, ó Ele falou Vocês vão andar na parte de cima Aqui, ó E... E... Conhece todos os pontos turísticos? Sim Há... 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 Muitos passageiros, né? Aham... Então nós vamos ali Que nós já vamos fechar com você Ah, gente A viva a coisa Fechando os pacotes com ele aqui Que é um dos melhores aqui Do Peru Que nós achamos, hein? Você sabe, né? Os brasileiros vêm aqui E gostam de chorar Então, quando vocês virem Pode procurar ele aqui, ó Valeu, gente Fica a dica aí, ó Cayaque Vê as montanhas geladas Vê o barco do lago Titicaca Vê o barco do lago Titicaca Vê o barco do Titicaca Aí, ó Valeu Um grande abraço Pra vocês que nos acompanharam até aqui E até o próximo vídeo, hein?